O Conexão de Itajubá está recebendo o membro do Grupo Denários, representante do Grupo Denários, o professor do IEPG da Universidade Federal de Itajubá, meu amigo Moisés Vassalo, professor Moisés, meu caro Moisés, prazer em te receber, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. Meu caro Moisés, taxa Selic com recorde negativo. Antes de te perguntar o que é isso, eu vou te pedir pra explicar rapidinho o que é a taxa Selic. Isso, Otávio, taxa Selic é um bom, de uma forma bastante simples, é um bom representativo de quanto o governo tem pago pra captar dinheiro emprestado, ou seja, quanto que o nosso governo brasileiro paga quando ele pega dinheiro emprestado dos investidores. Que pode ser eu, você, qualquer pessoa que investe no título do tesouro, ou seja, compra aqueles investimentos chamados de renda fixa, tá recebendo em troca uma rentabilidade que é definida por essa taxa chamada de Selic. A taxa Selic bateu um recorde negativo. Bateu um recorde de baixa, perfeito. De quanto? 5,5% ao ano. Ao ano. Isso significa o quê? Como isso modifica? No que que isso mexe na nossa vida, Moisés? Isso significa uma rentabilidade pra quem investe, né, emprestando dinheiro para o governo, mais baixa da história, né? E por outro lado tem o lado bom do governo, que ele tá pagando menos pra pegar dinheiro emprestado. E quem paga as contas do governo somos nós, né? Então esse é o lado bom, né? Mas pra quem gosta de emprestar dinheiro para o governo, a rentabilidade tá diminuindo, né? No Brasil essa rentabilidade já chegou próximo dos 40% ao ano, ou seja, né? Recentemente, ali em 2015, rendia 14,25% ao ano, 14% ao ano, mais do que o dobro, quase o triplo do que tá rendendo hoje quem empresta dinheiro, né? Então, quando eu falo assim, rende 5,5% ao ano, né? Se eu emprestar 100 reais para o governo, no final do ano eu vou ter 105,50. Agora, nós, pobrinho, através de que mercado? Nós emprestamos dinheiro para o governo? Otávio, todo mundo que tem algum tipo de aplicação que a gente chama de renda fixa, né? Ou prefixado, né? Poupança. Ou de baixo risco, caderneta de poupança, a mais tradicional de todas as formas de poupar, né? Quando o governo reduz a tal da taxa Selic, a rentabilidade da caderneta de poupança cai. Porque hoje, a rentabilidade da caderneta de poupança é 70% da taxa Selic, mais a TR, que hoje é de zero. Então, é 70% da taxa Selic. O CDB, que é um outro tipo de aplicação bem comum para quem atua com o sistema bancário tradicional e não quer correr risco. CDB também varia conforme a taxa Selic, né? Ele não tem uma proporção exatamente direta, mas são duas taxas que caminham em conjunto. Isso, para quem investe, para quem põe dinheiro em poupança, os mais conservadores, agora foi uma notícia até ruim. Exato, a rentabilidade caiu. Mas, do outro lado, para quem tem empréstimo, para quem tem financiamento, muda alguma coisa? Pode ser um bom momento, Otávio, mas esse bom momento vai depender da atitude de quem tem essa dívida, né? E aí é que a gente gostaria de chamar atenção no programa de hoje, Otávio. Se você tomou um empréstimo em momentos de taxa Selic mais alta, provavelmente a sua taxa de pagamento de juros para o banco que está te emprestando é maior do que algumas linhas de financiamento disponíveis hoje. Por quê? O banco, ele precisa captar dinheiro de algumas pessoas e, às vezes, ele pega até dinheiro emprestado lá com o Banco Central também e ele coloca uma margem em cima e empresta para outra pessoa, né? Então, Otávio, geralmente o que a gente recebe ali, quando a gente empresta dinheiro para o banco, que é o famoso CDB, né? Ou quando o Banco Central empresta dinheiro para o banco comercial utilizar, é geralmente a taxa Selic mais um pouquinho. Quando é o CDB, geralmente é muito próximo da taxa Selic. O CDI, a gente fala 100% do CDI, né? Ele está muito próximo da taxa Selic, tá? São pequenas variações. O Banco Central, quando empresta para o banco, ele cobra a taxa Selic mais um pouquinho. Então, essas coisas caminham juntas, né? E aí, se a taxa Selic está alta, o banco, para conseguir captar dinheiro, ele precisa, ele vai pagar mais caro. Então, pensa lá, na época em que a Selic está 14%, o banco vai ter que pagar 14% para quem empresta dinheiro para ele. Logo, ele só vai emprestar o dinheiro para outra pessoa se for por mais de 14%, certo? Ele tem que ganhar alguma coisa em cima. Então, se você fez algum esquema de financiamento imobiliário, de veículo, ou mesmo crédito consignado, crédito direto ao consumidor, provavelmente a sua taxa é maior do que a taxa disponível em algumas linhas hoje. A sua taxa vai ser atualizada automaticamente? Não. Você vai ter que ir lá, sentar com o seu gerente e renegociar. Se ele não quiser renegociar, você pode portar, migrar o seu financiamento de um banco para outro. E bancos querendo atrair novos clientes, geralmente fazem boas propostas de taxa de financiamento, e aí você transfere a sua dívida que está no banco A para o banco B. Dá um trabalhinho? Dá. Você tem que ir lá sentar na mesa do gerente? Tem. Tem que, né, eventualmente abrir a conta em um novo banco? Tem. Mas você pode reduzir o seu custo de financiamento de uma forma expressiva. Imagina que você tem uma taxa de 20% num financiamento e cai para 10%. Ou seja, você vai reduzir substancialmente o seu custo da dívida, podendo pagar, quitar essa dívida mais cedo, pagar parcelas menores. Então, renegociar é a chave. Esse é o momento, né? Migrar de banco, se necessário. E quanto mais a população for se conscientizando da importância de fazer isso, maior vai ser a concorrência entre os bancos. Porque um banco, ao ver que está perdendo cliente para outro que está disponibilizando uma taxa mais atrativa, começa também a ser mais maleável e aceitar, sem que você precise imigrar, reduzir o seu custo de financiamento. Às vezes a inércia, as pessoas ficam paradas e não buscam essas oportunidades e isso acomoda os bancos. Os bancos falam, não, eu sei que ele não vai se dar o trabalho de vir aqui renegociar a taxa ou migrar para outro banco. E continua vivendo com aquela taxa excelente, elevada, né? Que hoje, para ele, dá um lucro muito bom, né? Porque ele está emprestando a 20%, agora para captar dinheiro ele está pagando 5,5%. E o cliente dele não está preocupado em reduzir essa taxa. À medida que os clientes vão tomando essa consciência, mudando mais, o mercado vai ficando mais competitivo e os bancos começam a brigar cada vez mais por esse cliente. Então, esse é o momento do Grupo Denário chamar a atenção da população para esse aspecto, né? Falei, olha, você que é empresário, você que está com dinheiro financiado em banco, já pode procurar o gerente para fazer uma renegociação e até, se for necessário, como você bem disse, troca de agência. Perfeito. De troca de banco. Troca de banco. Ô, Moisés, isso aí também, esse tipo de atitude não vai ajudar, uma vez que a dívida vai diminuir, pelo menos, nos juros? Não vai ajudar a economia a ir aquecendo também? Perfeito, perfeito. Sobra mais dinheiro na mão do consumidor, Otávio, sem dúvida alguma, né? A taxa de juros, quando ela cai, um dos efeitos que ela tem sobre a economia é justamente essa. Primeiro, fica menos interessante poupar. Então, as pessoas, às vezes, acabam gastando mais por falar, deixa lá no banco, não rende nada, né? Então, ele acaba gastando. Então, esse é um efeito que existe, né? E o outro efeito é, custo do financiamento, né? Comprar uma geladeira financiada, comprar um carro financiado, reduz, porque a taxa de juros está menor, a parcela fica menor. As pessoas consomem mais. Esse, é bom, a taxa, essa taxa foi reduzida agora? Isso, em setembro, agora, dia 13, se eu não me engano. Dia 13 de setembro. Os bancos já estão sentindo esse impacto, eles já podem repassar esse impacto, as financeiras? Podem, eles estão espertos. É lógico que nenhum banco vai te convidar para aproveitar a menor taxa. Vem cá que nós vamos reduzir até o seu... Não, vai depender de você. E muitas vezes você, antes de ir falar com o seu gerente, fala com o gerente do outro banco e vê qual que é a taxa que ele consegue. Na hora que você for conversar com o seu, você já leva, olha, lá no outro banco, eu consegui essa taxa que é bem melhor. É isso aí. Bom, esse artigo vai estar sendo publicado esse final de semana, assinado pelo Grupo Denares no Conexão Itajubá, na sessão de artigos. E, Moisés, as pessoas podem procurar o Grupo Denares para tirar suas dúvidas? Sem dúvida, Otávio. A gente gosta de atender as pessoas, tem bastante receptividade, principalmente pela nossa página no Facebook. Então, o Grupo Denares Unifei lá no Facebook encontra a gente e a gente responde as mensagens enviadas por lá. Então, a gente marca um encontro, marca um dia para receber as pessoas. Moisés, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Nós que agradecemos, Otávio. Até daqui, em breve. Até daqui uns 15 dias, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se tudo der certinho. Esse foi o professor Moisés Vassalo, que é um membro do Grupo Denares do IEPG da Unifei, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.